E tamo de volta com mais Napoleon Vamos tomar Odessa, né? Que a gente tinha parado bem aqui no vídeo passado Tomando Odessa a gente sobe pra Kiev Talvez toma Belgorod, não sei Vamos lá Não tem nenhum exército aqui em Odessa, cara Não precisa nem lutar, olha isso Ahn... Odessa seria Crimea, né? Hum, vamos liberar Pronto Agora nós temos a Crimea aqui do nosso lado Deixa eu pegar aqui Esse chasser aqui pra gente Esses demais vêm pra cá E a gente continua subindo aqui Eu vou tomar Kiev Já que a gente tá do lado dela Eu só não vou pra cima do Império Otomano Aqui Estambul Porque não... Acho que não vai dar muito certo, né? Descer tudo aqui é chato Agora aqui A gente tem um exército que pode invadir a Grécia Atenas E é o que eu vou fazer Não nesse turno Porque eu tô me curando aqui, né? Mas no próximo Ahn... Pra cima O pessoal tá aqui Parado Mas tem um exército que eu montei pra cá Não montei? Eu não sei se eles dão conta de atacar Ou de fazer alguma coisa Acho que é bom ficar quieto E ficar Defendendo essa região aqui E depois passar o turno, né? Aqui a gente vai se encontrar aqui Com esses caras aqui Eu vou mandar eles pra cá, pra baixo Eu tô sem grana pra conseguir um novo general, né? E eu tô meio baleado do combate aqui Eu vou passar o turno Rapaz Sabotagem no meu exército aqui, hein? Os caras sabotaram o meu exército Eu não posso andar E eles vão atacar a minha cidade Aí não, hein? Corre pra cá Corre pra cá Complicado essa região aqui, cara Me sabotaram e eu não posso andar Será que eu consigo sabotar eles? Vamos sabotar Boa! Conseguimos! Conseguimos! Sabotamos o cara aqui Ele não vai mais andar Então ficam os dois exércitos parados aqui, né? A gente meio que conseguiu Se safar de um ataque Durante um turno, pelo menos Esse cara tá indo pra onde aqui? Ele tá vindo pra cá Pronto, agora a gente tem um exército mais ou menos aqui Cheio de cavalo e falta chasser aqui Recrutar um aqui Aqui eu posso recrutar Não posso recrutar draguns, não Aqui pode? Aqui não Tem um lugar que eu posso recrutar dragun, cara Qual que é o lugar? Acho que é aqui É o único lugar Não, peraí Aqui em cima eu acho que dá Não, não dá As barracas são tipo nível baixo Qual que era o lugar que eu podia recrutar draguns aqui? Que eu me esqueci, mano Acho que era só em Viena, né? Era só em Viena que eu podia Inclusive eu tava recrutando uns caras fortes aqui Voltigues e granadeiros Acho que eu vou recrutar draguns, então Enquanto isso, deixa eu ver aqui O nosso pequeno Napoleão Vamos tomar kiwi deles Não tem nenhum exército protegendo Vou demand surrender GG, mano Se rendam aí pra mim Infraestrutura Uma estradinha pra gente andar O que que tem aqui em kiwi? Supply Warehouse Isso aqui é bom pra replenish, né? Quanto mais perto da Rússia, de Moscou, a gente vai tá A gente vai precisar encher a vida Condições de vitória Eu já tomei 35 lugares, galera Basta tomar Moscou agora pra gente ganhar Caramba, vai ser foda A batalha por Moscou Ela é sempre mais difícil, né? Tem sempre um exército mais forte lá Vamos descer aqui com o nosso exército Ou a gente defende aqui em cima Dos otomanos, hein? Complicado, cara Vocês vão tomar essa cidade aqui, mano? Eu acho que eles vão tomar essa cidade aqui, cara Vou ter que destruir eles Não vou poder descer, não Não vou poder ir pra Grécia, não Olha isso, cara Eles iam tomar a cidade Se eu deixo, os caras tomam a cidade Não pode deixar esse exército vir pra cá Agora me atrasou Eu ia tomar a Grécia E já não vou mais Vai levar dois turnos Pra eu tomar a Grécia agora Complicado Eu queria passar com o meu barco Por aqui Pra atacar os britânicos Será que eu consigo? Deixa eu vir aqui atrapalhar o porto dos caras Tem um porto aqui Que eu posso atrapalhar E acabar com a economia dos caras Acho que esse aqui No próximo turno Eu vou fazer isso Vamos vir aqui com o nosso Navio E mandar um exército pra cá Pra capital dos caras É o jeito Tomara que esse exército Dê conta de enfrentar os caras ali, né? Porque tem esse porém, né? Os caras são bem fortes Vou recrutar mais um canhão aqui De 12 GG Próximo turno A gente vai tá indo pra cá Pra essa região aqui Com o nosso exército Esse exército deles é grande Mas a gente dá conta, eu acho Eu acho Se não, a gente toma Cardiff Essa cidade aqui E acaba com os britânicos Acaba com essa palhaçada de navio Dessa direção aqui Enchendo o nosso saco Com certo aqui Toda hora Eles vêm aqui acabar com a economia Dos caras aqui Complicado, mano Complicado Esse pessoal aqui em Copenhagen A gente tá em paz Mas o pessoal aqui na Suíça É maluco, né? Suécia Vamos passar o turno Napoleão tá subindo aqui Com tudo Malditos Atacaram a gente Rapaz Vamos descer aqui Vamos ignorar esse merdinha aqui E vamos vir direto aqui Vamos ignorar esse exército aqui Vamos vir direto aqui embaixo Aqui em cima não tem muito o que fazer não, cara Acho que só com o exército mais ou menos Eu consigo descer aqui E tomar essa região aqui de volta Talvez eu até consiga com esse exército aqui Vamos lá Vai levar quanto tempo aqui? Um, dois, uns três turnos pra chegar aqui E esse pessoal aqui? Esses Voltiguerds Esses Dragoons Eu vou recrutar mais um Dragun aqui Uns três Dragoons, vai Até que enfim a gente vai ter um exército decente, cara Napoleão tá precisando de um exército decente, cara Olha, vou te dizer uma parada Fazenda Ahn, o que mais precisa construir aqui? Infraestrutura não precisa Fazenda aqui em cima também pra ter dinheiro Complications Malucations Ahn Cavalinhos aqui, tá tudo bem Acho que eu vou só subir aqui Eu não vou me preocupar com Istambul, não Cadê Napoleon? Eu sempre me perco aqui Vamos vim direto pra Belgorod agora Moscou tá logo ali, cara A gente tá quase chegando em Moscou No próximo turno a gente vai tomar Belgorod Talvez eu faça esse vídeo inteiro pro final da campanha, né? Deixa eu ver Esse exército aqui é só milícia Não vai fazer nada Vamos conseguir andar agora Ou o jogo vai trolar Conseguimos andar Eu queria lutar com esse cara sem perder gente Será que eu consigo? Ah, ele correu Olha Eu não queria perder fuzileiros Eu não queria perder ninguém Vamos lutar com ele Pra gente não perder as unidades que estão fracas Vamos lá Simbora Cala a boca Vai lá, canhão Acertem os tirinhos Pegou nos mosqueteiros ali Eu vou direto ali pra frente Esses caras aqui atrás estão fracos Eu não vou usar eles não, galera Tá muito fraquinho Talvez eu use eles de reserva Aqui no meio do mato Quem sabe, né? Vamos lá A cavalaria eu vou usar Como uma espécie de proteção aqui Pro canhão, né? Ih, um tiro pegou aqui na frente Tem disparo pegando Tem disparo pegando ali no morrinho Mas tá indo Rapaz, a mira tá boa aqui, hein? Esses canhões de oito De oito acertam mais que Os de seis, cara Eu vou ter que andar um pouquinho aqui Não vai rolar ficar aqui Vou ter que andar com eles até aqui Pra gente ter uma mira clara aqui Ei, caralho O zoadaço que ficou ali A parada ali Acho que é aqui que a gente tem que vir Vamos vir aqui Vai, cavalinho Leva o canhão, cavalinho Eu vou mover esses chessers aqui Pra cima da colina aqui Desse jeito parece que vai funcionar melhor Chegou Chegou Boa Agora arma o canhão Cavalaria vem pra cá Agora a treta vai começar direito Abre mais aqui Parece que o canhão O tiro tá passando por cima da gente Mas tá indo Usar cavalaria devagar Pra não morrer Hein? Our general is under attack Major A glória de uma vitória, Sérgio. O senhor é pronto para ser o seu. Nós temos matado o seu general, senhor. Agora, eles devem parar. Acabamos com os malditos russos. Beleza, nosso agente foi morto. Caramba. Infelizmente, nosso agente foi morto durante a infiltração do exército ali. Não era o que eu queria, coitado. Mas fazer o quê? Vamos ficar aqui agora até a gente se recuperar. Talvez a gente tenha que tomar a Lituânia. Mas eu vou preferir encher minha vida aqui do que avançar. Ah, não. Esses aqui eu acho que é melhor subir. Vamos subir. Pronto, aqui em cima agora tem um exército meia boca. Pra defender o território se precisar. Recrutar um carinha aqui, um mosquete... Na real não, né? Hum, deixa eu ver. Recrutar mais uma cavalaria é melhor. Pronto. Cadê o baixinho? Só no próximo turno que a gente vai conseguir invadir isso aqui. Meu navio tá aqui? Meu navio tá aqui. Será que eu consigo passar por aqui com ele? Ih, rapaz. Eu tô preso. Eu tô preso com o meu navio. Eu não consigo sair daqui. Como é que eu saio daqui? Não tem como sair daqui, mano. Não tem como sair daqui com o meu navio. O cara vai me atacar. Eu querendo atacar Londres eu não vou conseguir. Sacanagem. Eu vou perder essa frota de navios aqui. Já tô até vendo, mano. Eu vou perder essa frota aqui. A minha belíssima frota. Tadinha da minha frota. Vamos tancar aqui o comércio. Pronto. Não ganha mais dinheiro, Grã-Bretanha. Acabou. Vamos ter que passar o turno agora e rezar. Rezar pra ele não destruir esse nosso exército aqui, cara. Vamos lá. Cadê o pessoal daqui de baixo? Vamos lá. Rumo a Atenas. Rumo a Grécia. Esses caras não passam daqui. Quando a gente destruir a Grécia, acabou o dinheiro do Império Otomano, né? Vai acabar tudo aqui. Vamos lá. Belgorod. Não vou nem precisar lutar. Olha que maravilha. É muito bom, cara. Não precisa tretar com os caras. Constrói uma corte de justiça aqui. Ou não constrói nada? É... Não sei se vale a pena construir alguma coisa, sinceramente. Eu preciso do meu exército profissional vindo pra cá, pra fazer a batalha de Moscou. Cadê? Eu preciso do dragão, eu preciso desses caras aqui. No próximo turno, eu vou ter três dragões. Sem esses caras, eu não consigo lutar, não. Cadê o pessoal daqui? Vem pra cá. Vamos acabar com os otomanos aqui da região, da Transilvânia. Não vai ter mais vampiro aqui. Cadê o navio desse lado? Aqui recrutou. Aqui recrutou dois... Trinta e oito, né? Não tem o que fazer aqui. Vamos mandar esses trinta e oito pra cá. Pra essa frota que tá aqui embaixo. Sim, senhor. Inondem os ponts! Pronto. Prendemos a frota aqui de comércio dos caras. Eu tô sem navio mercante, né? Desde o começo da campanha, eu devia ter pego... É... Eu devia ter feito uma frota de navios mercantes. A gente vai acabar com esses caras aqui em cima, no porto deles aqui. Beleza. Deixaram a gente em paz aqui, galera. Vamos embarcar! Vamos embarcar. A gente embarca aqui e a gente para com o nosso navio aqui desse lado aqui. Se a gente conseguir, né? Se a gente não conseguir, também já era. Cadê meu exército? Ah, tem um pessoal aqui também parado, né? Que eu devia ter utilizado, mas eu não utilizei. Ah, eu tinha me esquecido desse exército aqui. Esse era o exército que ia destruir o território inimigo, né? Vamos lá. Canhão, cavalo, cavalo... Peraí, cavalo... Cavalo... Canhão... Chessé... Chessé... Ótimo! Agora eu tenho um exército grande o suficiente para tomar os territórios da Rússia aqui. Sem perder minha vida no processo. Vem cá, vocês. Estão se recuperando. Acho que já dá para tomar ali... Ah, tem um exército. Olha aqui, cara. O que esses caras estão fazendo aqui, doido? Pronto, já mata aqui. Porra, enchendo o saco, cara. Mais exército aqui. Morre também. Eu vou atrás de tu. Cara, vamos passar o turno mais uma vez. E rezar para conseguir mover o nosso exército para cá, para a Inglaterra. Caminho bloqueado? Bloqueado pelo quê? Olha o exército dos caras aqui. Vamos fazer um cerco. Vamos fazer um cerco e lutar contra eles no campo de batalha, né? Novo agente recrutado. O cara saqueou aqui. Hum, é a nossa chance, galera. É a nossa chance. É a nossa chance. Eles decidiram saquear esse território aqui. A gente vai invadir... As praias deles aqui. É nosso. Cardiff vai ser nosso. Eles vão ter que lutar com a gente. Esse navio vai ter que descer aqui. Cadê o pessoal daqui? Capitão, Capitão. Nossa, mano. Que rota comercial é essa, cara? É melhor eu saquear ela do que tentar destruir o navio que está aqui em cima, né? Maluco. É uma rota comercial fodida aqui em cima, né? Espanha. Ah, Espanha. Acho que eu vou sair daqui. Vamos lá. Perderam a Grécia assim, mano? Não tem nem defesa o Império Otomano. Pronto. Agora a Grécia é independente. A gente está destruindo os Otomanos, cara. Um desvio de percurso que eu não queria fazer, né? Eu queria que todos os meus exércitos fossem na direção deles. Dos russos lá em cima, né? Mas o Império Otomano provocou a gente. Vamos vir para cá. Opa, por onde vocês vão? Espera aí. Ah, tá. Agora sim. Três dragões, dois granadeiros, dois voltigers. Vamos lá. Será que Papai Napoleão consegue tomar a Rússia sem o exército principal dele? Moscou? Como é que eu chego em Moscou? É por aqui, pela frente. Se tiver inverno, cara. Na moral. Vamos vir para cá. Se tiver inverno, a gente vai tomar uma... A gente vai tomar uma regaça do inverno aqui, cara. Na moral. Tomara que não tenha inverno. Sinceramente. Se tiver inverno, ferrou. Não tem como passar por aqui. O inverno vai matar todas as nossas unidades no caminho. Pronto, já está tudo encaminhado para dar certo aqui. Caso alguém se levante contra nós no caminho, a gente tem um exército para lidar. Vamos ver aqui as pesquisas. Está tudo num lugar só. Não tem nada para construir que vai fazer diferença, né? Essa campanha da Europa, ela não é das melhores. A do Egito, para mim, acho que é a bem melhor. Ela é menor e ela tem... Tem como construir mais coisa e tudo. Eu não vou fazer o Arco do Triunfo, tá? Para mim é besteira fazer o Arco do Triunfo. Não precisa. Seria legal para a campanha fazer o Arco do Triunfo. Mas leva oito turnos. É muito tempo. Vamos lá. Olha só. Os otomanos resolveram atacar a gente no campo de batalha. Vamos lá. Salva. Nossos cavalinhos vão dar uma surra neles e nos canhões deles. Vamos lá. Simbora. Não temos canhões, mas temos coragem. E coragem é o que importa. Eu vou mandar esses caras aqui. Eles não conseguem acertar a gente com canhão. Se a gente estiver aqui nessa lombada aqui. É, como eu tinha visto. O canhão não acerta a gente aqui. Vamos vir para cá. Aqui já foi. Tem algumas estacas de madeira aqui. Mas aqui já foi. Maluco? Do nada, tosse. Cadê os combatentes aqui? Aqui foi. GG. É nosso. Destrói o outro canhão aqui. Chegaram no melee. Cacete. Vamos atacar aqui. Mandar a cavalaria para cima dos caras. Recuou. Boa. Conseguimos fazer recuar. Estão E à maja. Beleza, matamos o general dele, já era. Caramba, o general deles morreu bem na cagada, né? Tipo... Como que o general deles morreu ali naquela... Foi durante o tiroteio aqui no meio. Nossos homens estão corrigindo, senhor. Agora sim. Agora é vitória. Até que deu uma boa luta. Minha rota foi saqueada, não tem problema. A gente vai acabar com esses caras aqui tão rápido que não vai... Não vai importar mais o fato deles estarem saqueando nossas rotas aqui. Será que eu consigo acabar com o Istambul? Vamos mover esse exército pra cá. Beleza, cadê o pessoal que tava vindo pra cá? É nossa, Transilvânia. Caramba, cara. Conseguimos. Tem um exército aqui, vou matar. Pronto, já mata. Já mata tudo. Volta pra cá pra não revoltar. Conseguimos, a Transilvânia é nossa de novo. Os caras ficaram com ela durante um tempão ali. Cadê o pessoal que eu mandei aqui pra cima? Ah, tá aqui. Não vão chegar a tempo. Napoleão vai dominar a Rússia antes. Napoleão vai tomar Moscou antes dos caras chegarem aqui. Vamos ver. É, tamo quase lá, mano. Tamo quase em Moscou, galera. Cadê nossos exércitos aqui? A Lituânia é nossa. Olha só. Eles têm um exército bom. Eu vou fazer um cerco. Pra eles terem que sair da cidade e vir pra cima, né? O cerco é sempre melhor. E vou mandar esse cara pra cá ainda. Deixa eu impedir esses caras de chegar aqui. Beleza, sabotei o maluco. Não vai chegar aqui com o canhão. Onde está você, meu... Meu pequeno exército da destruição? Pronto, Cardiff é minha. Tomei a cidade dos britânicos aqui. Vai fazer o que agora? É meu. É meu. Minha cidade. Minha cidade. Minha. Dá mole aí pra ver se eu não tomo pra minha cidade aí, otário. Recrutar um soldadinho aqui. Deixa eu ver como é que estão as pesquisas. Tá. Por quê? Ah, já foi, né? As pesquisas quase todas já foram. Eu tenho que construir fábrica e outras paradas pra ter pesquisas melhores, né? Mas eu tô sem grana. I don't have any money. Cadê... Aqui? Vou saquear essa rota aqui. Pronto. E vamos passar o turno de novo, né? Talvez Napoleão, o pequeno imperador, consiga invadir... Invadir a Rússia no próximo turno e a gente acabe com a campanha. Vamos lá. Olha só. Resolveram nos atacar, né? Tá bom, vai ter briga. Se vocês querem briga, vai ter briga. Vamos lá. Rapaz, eles vão vir pra cima da gente? Ou a gente é que vai pra cima deles? Vamos lá. Vamos pra cima deles, melhor coisa que a gente faz aqui. Vai ter umas batalhas de cavalo aqui, hein? Eles vão mandar a cavalaria pra cima da gente. Tô até vendo já. Eu vou mirar em cima deles com a barragem. Não vai sobrar muita coisa, não. Não vai sobrar, não vai sobrar. Malditos! Recua pra cá, desgraça! Ahem! Ahem! Caramba, cara! Cara, deram a volta aqui, mano! Os cavalos estão de palhaçada aqui, né? Vamos ir pra cima aqui. É muito troll, cara! Agora a gente conseguiu aqui resolver. Mira aqui na frente. Nossos meninos estão corrigindo, senhor! Maluco! Perdemos a cavalaria. O canhão está dando certo aqui. Já a cavalaria. Barragem aqui. Nossos meninos estão corrigindo, senhor! Nossos meninos estão corrigindo, senhor! Vieram direto nos canhões, cara. Eu vou atirar neles. Atira! Atira, maluco! Atira, boçal! Aqui na frente está indo bem, mas ali não está. Certo! Orde de groupe! Orde de groupe! Orde de groupe! Etat-major des generos, à vos ordres! Olha onde está, senhor! À frente! Orde de groupe! Oui, monsieur! Orde de groupe! O general toma uns tiros, às vezes, que eu vou te contar, irmão. Eu vou atirar nesses caras aqui. Ali tem os canhões ali que estão enchendo o saco, né? Vamos mandar pra cá, pessoal. Será que eles vão matar a gente? Ah, eles estão no lugar ruim. Vamos mandar um charge de baioneta ali. Só sobrou canhão inimigo, galera. Conseguimos expulsar todo mundo. Vamos dar um tiro de barragem bem ali. É uma pena que não acerta, né? É uma habilidade muito útil, mas não acerta. Aqui já era. Ganhamos aqui. Beleza. Acabou aqui. Já era. E fogo. Acabou, galera. A Lituânia é nossa. O Império Otomano quer paz. Olha que covarde. Não. Resolveram nos atacar, vão morrer. Como assim, mano? Mataram um general nosso aqui? Tá de sacanagem, né? Vamos colocar outro aqui. Pronto. Eu odeio esses assassinatos, cara. Isso me deixa puto. Do nada, o general aparece com uma facada nas costas, amor. Mata aqui. Olha. Aqui tem um exército merda. Aqui tem um super exército de Londres, que é o que a gente vai enfrentar. O provável é que a gente vai apanhar pra eles, mas não tem problema, não. Cadê o meu exército? Aqui embaixo. Os otomanos querendo paz. É ridículo, não é? Eu não vou dar esse gostinho pra vocês. Eu volto resolver. Puta merda! Como? Como? Não! Eu não acredito, cara. Eu não acredito. Morreu todo mundo. Maluco! Cara! A barrinha tava mais pro... Não, não acredito. Caralho! Arrogância! Vamos lá. Vamos ver se a gente toma Moscou e acaba logo com a campanha. Ou a gente não consegue porque o exército de Moscou é poderoso demais. Olha! A gente consegue. Vamos lá, galera. A última batalha. Meu amigo. Perdemos lá embaixo, mas a gente ganha aqui em cima. Vamos lá. Vim embora, galera. Olha o clima, cara. Só pra ferrar, gente. O jogo manda uma chuva. É complicado, cara. Só pra acabar com a gente, o jogo manda um temporal. Aqui não vai ser fácil acertar os inimigos. Eu botei o canhão aqui. Eu acho que eu vou mirar ali na frente, no caso. Glória, senhor. É pronto para você. Eu vou mandar ali na frente o... Nossa, tá pegando aqui. Nossa, tá pegando no chão. Agora tá indo. Agora os disparos estão rasgando ali o exército inimigo. Vamos correr aqui com as unidades. Cara, eles estão vindo pra cá, mano. Que babaquice. Eu vou ter que utilizar o meu... O meu cavalo aqui pra ir pra cima deles. Oh, o general morreu. O general morreu. O general morreu. Easy. Com o general morto, eles vão quebrar muito mais fácil. Eita, os caras estão atirando na gente. Vem pra cá. Ah, vem pra cá. Eu acho que é bom vir pra cá, né? Atirar nos caras ali. O resto vem... Pra cá. Napoleão parece que tomou um tiro aqui. Enquanto isso, eu tô atirando nos caras aqui. Se vai dar certo ou não, eu não sei. A cavalaria não tanca um charge nessa direção aqui. Ela morre. Eita major, desginos! A vosso! Vamos lá. Esses caras não vão embora não, é? Eu vou ter que charjar eles com o bioneta, é isso? Eu tenho que tomar cuidado para não acertar o Napoleão. Eu estou acertando minhas unidades com os meus canhões. Eu tenho que tomar cuidado para não acertar o Napoleão. Parece que deu certo aqui. Eu tenho que tomar cuidado para não acertar o Napoleão. O canhão está acertando a gente, mas a gente está matando os caras. Esses aqui não vão voltar, né? Eu espero que esses aqui não voltem, na moral. Fica aqui. Conseguimos aqui, galera. Parece que a gente tomou Moscou. Sem precisar de um exército poderoso, a gente conseguiu. Nossa maior dificuldade foram os britânicos, né? Que invadiram nossas praias e quase acabaram com a gente. Atira! Já era cavalaria inimiga aqui. Ah, os caras estão voltando aqui, né? Vamos para cima dos caras. Vamos para cima dos caras. Eu vou invadir essa casa aqui. Se eles vierem para cá... Se eles vierem para cá de volta, eles vão ter que lutar com a gente aqui. E eu vou tomar a prefeitura para mim. Olha como a chuva prejudica, né? A gente está ganhando, mas a gente só não está ganhando mais por causa da chuva. Olha eles voltando aqui, galera. Os caras voltando aqui é foda, né? Eu vou ativar Fire and Advance para a gente ir para cima. Ou será que não funciona em lugar fechado, hein? Ah, funciona, pô. Caramba, o cara cai... Parece que não está funcionando. Maluco, essa... Essa formação é muito ruim. É muito ruim. Fire and Advance não funciona aqui. Vamos sair de dentro do prédio, vamos mirar normal. Olha os caras voltaram aqui. Boa, expulsamos o cara daqui. Maldita pólvora molhada, hein? Essa pólvora molhada ferrou a gente. Charge, maluco. Fugiram. Dá um charge. Ae, GG, mano. Conseguimos, galera. A campanha da Europa acabou. A campanha da Europa acabou. A campanha da Europa acabou. Could one man make? Every difference, I replied, If that man is Napoléon. Napoléon watched their cities fall. He expected victory nothing less would do. Victory came because he willed it. Napoléon's will, Napoléon's ambition Set a match to the kindling of the world. A marcha para Moscou Então termina a marcha para Moscou, meu imperador. Em face das grandes adversidades que te guiaram até o grande exército Do mais extremo canto da Europa Conquistando o coração do último grande império Enquanto o vento sopra Pela terra, as ruas desoladas da cidade caída Uma pergunta fica O que mais sobra para Napoleão Bonaparte E seu grandioso império francês agora? GG, galera! Bom, eu posso dar a continuar, né? Ocupar aqui, pronto. Moscou é nossa, mas a gente zerou a campanha. Eu não fiz o arco do triunfo Eu não quis Nós tomamos 40 de 35 settlements E é isso E terminamos antes de 1812 Que é o tempo histórico, não é? Bom Ainda tinha os territórios da Rússia aqui, ó Mas eu caguei, não vou Não vou nem me preocupar com eles Vamos para o menu Rapidão Tamo aqui, galera Agora Agora nos sobrou Waterloo Que seria uma batalha só Acredito eu Que é a última batalha do Napoleão, né? E sobrou Depois disso aqui Que são as campanhas dele A campanha de coalizão Que a gente pode jogar com Áustria É... Grã-Bretanha Prússia Rússia E a campanha peninsular Que é a que eu estou muito afim de jogar, cara Espanha França vai ser easy mode Eu não vou nem jogar Mas Grã-Bretanha Olha isso aqui, mano A gente começa pequenininho aqui E a gente tem que expulsar os britânicos Os franceses da região Essa vai ser difícil Bom Vejo vocês no próximo episódio Onde eu provavelmente vou estar fazendo A campanha peninsular com alguma coisa, né? E é isso aí, mano Obrigado por terem assistido Fui! E aí E aí Obrigado.